Manifold digital para quem trabalha com refrigeração de alta ou baixa pressão da marca Elitech. Vamos saber mais informações sobre essa ferramenta que ajuda os profissionais? Bem, aqui eu tenho o modelo de baixa pressão, que é do modelo SMG1L, que pode ser utilizado para pressões de até 500 PSI, e aqui o de alta pressão, que é do modelo SMG1H. Pode ser utilizado com pressão de até 800 PSI. Vamos abrir o produto e entender um pouquinho mais sobre esta ferramenta. Ele vem nesta caixinha e com um pequeno estojo aqui para proteção da ferramenta. Vamos dar uma olhada. Aqui vem, além do produto, vem o manual de utilização e também o certificado de garantia e calibração do produto. Pronto, está aqui. Então, este aqui é o manômetro de baixa, conta com manual em português, termo de garantia, e vamos aqui conhecer um pouquinho mais da ferramenta. Vem neste case com uma proteção aqui com material esponjoso para proteger a ferramenta. Aqui atrás é de papelão, mas você pode utilizar este mesmo material aqui e colocar em uma caixa de ferramenta, caso você tenha, para proteger. É uma ferramenta bem robusta, no caso, conta aqui com um manifold de uma via, que é com material bem resistente, e um diferencial que eu já vi aqui, que é bem interessante, que é o quê? O fechamento e abertura rápido. Então aqui, abertura on, fechamento off, com apenas um quarto de volta. Conta um corpo bem resistente, conta com um gancho que você pode fazer a fixação, quando estiver trabalhando, ou pode retirar o gancho. Como, por exemplo, girou aqui, você retira o gancho para poder, quem sabe, estar utilizando ele assim diretamente, mas o gancho é sempre bom. Retira o gancho também para você, caso você precise, né, trocar a alimentação do equipamento. Que, no caso, você vai tirar aqui a capa de borracha e vai chegar até este ponto, onde vai poder fazer a troca da pilha. Então vamos aqui, ó, vou forçar aqui, ó, e três pilhas do tipo AA. Essa pilha pequena, que a gente chama de pilha palito, né? Você faz a troca abrindo dessa forma, fechei, e aí você coloca a capa emborrachada novamente, que é a capa de proteção do equipamento. Pronto, assim não vai ter risco, né, porque é uma ferramenta bem robusta. A parte aqui do manômetro dele já é maior do que as versões anteriores. Isso dando maior resistência ao equipamento. Tem uma ótima vedação, uma ótima vedação contra vazamentos. Eu já fiz o teste em algumas ferramentas que eu tenho, dá uma ótima estanqueidade. Com isso, você não vai ter problemas de vazamento aqui nas conexões. Olha, conexão de um quarto nesse ponto e conexão de um quarto do outro. É sempre bom você guardar essa tampinha aqui para evitar sujar e contaminar tanto a ferramenta quanto o sistema que você está trabalhando. E agora vamos ligar o aparelho, né? Ele tem três teclas. Tecla Liga, tecla aqui com a indicação para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Aqui tem escrito 0 e aqui 7. É onde você vai utilizar essas teclas aqui para poder fazer as configurações. Vamos ligar primeiro, apertando aqui alguns segundos. Ligou. Já está com o LED aceso, então ela tem iluminação na parte do display. Agora já apagou. Isso você também consegue configurar o tempo com o LED aceso. Vamos verificar que aqui já está com o fluido refrigerante R22. Tem 87 tipos de fluido refrigerante que você pode utilizar. Então aqui mostra a pressão do fluido refrigerante. Aqui embaixo, a unidade de medida desta pressão. Aqui o tipo de fluido refrigerante. A temperatura de evaporação do refrigerante. Neste caso, o de baixa pressão vai mostrar a temperatura de evaporação. Se o fluido refrigerante for um fluido mistura, blend, ele já vai mostrar aqui a de evaporação na função DIU, se ele for mistura. No caso de alta, já vai mostrar bubble, a temperatura de evaporação em bubble. E aqui em cima, aqui ao lado, na verdade, aqui ao lado, nós temos aqui a temperatura, a unidade de medida de temperatura que está sendo utilizada. Neste caso, está aqui grau Celso. Caso você queira mudar para flyer height, também pode. E logo acima tem a bateria. Qual o nível de bateria o seu instrumento está. Bom, agora vamos às configurações. Mudança do fluido refrigerante. Basta você apertar a tecla para a esquerda ou para a direita e já vai mudando. Olha só. R32, agora passou para 40. Neste caso, quando você aperta as teclas, ele acende o LED. Olha, R401. Olha só, vai mudando. R401C, R402, R402B e assim por diante. E do outro lado a mesma coisa. Vou voltar aqui para o R32. R290, R32. Refrigerante basta seta para um lado e para o outro e você já muda o refrigerante. Caso você tenha aqui, aparelho aberto, deixa eu colocar ele aberto, ON, está aberto, aberto e aberto. Então é para marcar zero. Se por acaso você tiver uma marcação aqui de uma pressão positiva, mesmo com o aparelho aberto em pressão atmosférica, você tem essa tecla aqui de zero para zerar o seu instrumento. Só é pressionar alguns segundos, ele vai fazer isso e vai zerar. Aí zerou. Caso você queira zerar, caso ele esteja marcando uma pressão positiva ou negativa, quando na verdade está na pressão atmosférica. Ponto para zerar. Aqui sete é onde você vai fazer a configuração do que você precisa. Vamos pressionar sete por alguns segundos. Pronto, ele entrou aqui na função alto. Isso aqui é a função de desligamento automático aqui do display, tá bom? Então está alto. Opa, na verdade é desligamento do aparelho. Está dez minutos. Deixa eu voltar aqui. Dez minutos. Vinte minutos. Trinta minutos. E quarenta minutos. E off. Aqui ele não vai desligar automaticamente. Eu gosto de deixar em dez minutos para que caso eu deixe lá no equipamento, em dez minutos o aparelho irá desligar para garantir aí uma bateria com uma duração mais longa. Dez. Pronto. Passar para o próximo. Aperta aqui a tecla de cima. Passei para o próximo. Unidade de medida. Está em PSI. Você vai pressionar para um lado ou para o outro até chegar à unidade de medida de pressão que você deseja. No caso, quilograma força por centímetro quadrado, PSI, aqui bar. Vamos aqui. KPA. Agora está mostrando megapascal. Mostrou megapascal. Agora centímetros de mercúrio. E deixa eu voltar para o PSI. Quilograma, PSI, que é o que eu estou acostumado. E agora em cima vai para o próximo. Foi para o próximo Celsius ou Fahrenheit. Então você vai apertar para um lado e para o outro. Está mostrando aqui, mas o LED está atrapalhando um pouco. Em Celsius ou Fahrenheit. Vou deixar em Celsius mesmo. E agora aperta em cima e vai para o próximo. Aqui é o funcionamento do LED. Está 3 segundos. Aqui a lâmpada do display. Está 3 segundos. Você pode mudar para 4 segundos. Agora 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. E volta para 3 segundos. Vou deixar em 3 segundos mesmo. Para que apague o LED rapidamente. Então este é o tempo do LED. Apertou aqui e vai para o próximo. Olha só. Que é a função de medição de pressão e temperatura. E você já saiu da configuração. Então dessa forma que você configura o instrumento. Essa ferramenta aqui que vai auxiliar bastante profissionais. Principalmente você que trabalha com linha branca. E precisa ter uma precisão nas medidas. Imagine só tentar medir um fluido refrigerante R600, por exemplo. Que está com a pressão baixíssima. Com um manifold tradicional. E você ainda tem que tirar a temperatura de evaporação. Bem complicado, né? Ou você que vai fazer um teste de estanqueidade. E quer saber se caiu alguma coisa. Se caiu. Então imagine só você conseguir identificar meio PSI. Um PSI. Em um manifold analógico. Que está com a pressão aí de mais ou menos uns 300 e poucos PSI. Aqui você terá uma precisão. E o melhor. Você sempre terá a pressão e a temperatura de evaporação do fluido refrigerante. Tanto se for baixa pressão. Ou no caso se for alta pressão. Vamos aqui dar uma olhada no de alta. As configurações são as mesmas. Tá bom? Do manômetro de alta pressão. Vem embalado da mesma forma. Os mesmos itens. Aqui. O que muda é a cor. E a pressão que ele trabalha. E também a temperatura informada quando o fluido refrigerante for mistura. Então aqui está o de alta pressão. Baixa e alta. Então estes são detalhes aí sobre o manifold digital de uma via da Elitec do modelo SMG1L. E o de alta SMG1H. Mais informações você encontra aqui na descrição ou primeiro comentário. Para adquirir uma ferramenta dessa, procure a loja reparadorraiz.com.br